Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Chacur, eu represento o grupo técnico para a instituição da Clínica Escola por parte do Acolhe Autismo. Nós estamos aqui hoje na quarta-feira fazendo a primeira vistoria do ano para acompanhar o andamento da obra. A nossa expectativa é que dentro de poucos meses esse serviço realmente comece a funcionar e atender a grande maioria da população carente de pessoas com autismo e deficiência intelectual na cidade de Santos.